Fala Player! Beleza? Willzer aqui. Player, hoje eu trago algumas dicas importantes dos cuidados que você deve ter com o seu PlayStation 4, porque com certeza você soou muito para ganhar o seu dinheiro e comprar o seu console que vale dois mil, três mil reais. E se não foi você que comprou, se foi você que ganhou o console, também é importante porque você quer prezar quem deu esse presente para você. Então aqui essas dicas são dicas muito úteis para você conservar, né, e manter o seu PlayStation 4 fora de perigo. Beleza? Vamos lá? A primeira dica, Player, é a respeito do drive do PlayStation 4. Apesar de muitos já adotarem os jogos digitais hoje em dia, ainda utilizamos muito o leitor do disco do PlayStation 4 para filmes, jogos, enfim, é super natural, né? Obviamente ele está lá para a gente utilizar. Como não existe aquela bandeja da época do PlayStation 2, ou aquela tampa, né, que você abria e tinha um leitor ali exposto, que dava vontade de remeter o dedo naquele leitor ali, os consoles atuais possuem um drive com alimentador automático para puxar e ejetar o disco automaticamente. O ponto é, nunca força o disco para entrar e nunca puxe o disco antes do próprio console expulsá-lo totalmente. Forçando o drive manualmente, de alguma forma pode bagunçar o seu motor e fazer com que o disco nunca mais saia ou simplesmente ele não puxe mais os discos, tá? Então, isso pode causar alguns sérios problemas ali nesse motor. Então, nunca faça isso, beleza? A segunda dica aqui, player, é sobre transportar o PlayStation 4, principalmente se você tiver que transportar o seu PlayStation 4 com um disco dentro. Nunca faça isso. Sempre que você precisar ir para algum lugar, viajar, colocar ele dentro de uma bolsa, colocar ele de conta cabeça, né, fazer qualquer tipo de coisa que ele não fique numa posição estável, corre um sério risco do que o disco que está lá dentro se soltar. E se isso acontecer, cara, é um problema. Você, possivelmente, vai ter que levar para assistência, abrir o console para retirar esse disco ali e torcer para que não tenha danificado nenhuma outra parte ali dentro, como leitor óptico ou esse tipo de coisa. Então, se você tiver que transportar o seu PlayStation, mudar ele de posição, sempre ejete o disco do leitor, beleza? Terceira dica, player, ejetando o disco enquanto joga. Sei que quando a gente quer trocar de jogo, muitas vezes a gente aperta o eject sem querer. Isso acaba, isso é de forma instintiva até. Há relatos de pessoas que ao retirarem o jogo enquanto o jogo estava rodando ou principalmente fazendo loading, acabaram corrompendo os saves dos jogos, né, e até os dados dos jogos, inclusive. E para voltar ao normal, você tem que deletar o jogo, reinstalar tudo de novo, se não tiver nenhum problema mais grave. E esse problema mais grave pode ser até no leitor, que ele foi interrompido de forma abrupta. E isso pode gerar algum dano ali, então fique atento. Ainda sobre o leitor de disco, player, a quarta dica é de você inserir no seu drive de disco, no seu leitor de disco ali, discos não suportados pelo console. Ou seja, quem nunca ficou curioso para saber o que acontece quando você coloca um jogo de PlayStation 1, de PlayStation 2, de Xbox, no PlayStation 4. É, eu também já tive essa curiosidade. Mas isso pode afetar diretamente a sua unidade de disco, porque ele fica lendo um disco de forma desnecessária, ele não consegue entender. Isso pode também causar dano ali no leitor a longo prazo, tá? Então fique atento também a essa dica aí. Na quinta dica, Per, quero dar uma dica aí sobre destravamento. Destravar o console sempre sempre parece ser legal, ter centenas de jogos grátis ali para você jogar. A gente se sente até um hacker na realidade, né? Rodando jogos, por exemplo, de Nintendo num console que custa 2.500 reais. A menos que você tenha dois PlayStation 4, talvez não valha a pena você destravar o seu console. Além de hoje ter muitos jogos gratuitos como Fortnite, Warzone, Apex Legends, enfim, entre outros, jogar partidas online com seus amigos e fazer novas amizades são as coisas mais divertidas dessa geração, praticamente. É lógico que todo mundo também joga um jogo de campanha, né? Como The Last of Us, The Last of Us 2, por exemplo. Destravando o seu console, você não conseguirá jogar online de forma 100% segura, além de correr risco de sua conta ser banida permanentemente. Imagine perder todos aqueles jogos ou saves que você adquiriu na sua conta, né? Além disso, sem o conhecimento, você pode perder completamente o seu console, brigando ele, né? Travando ele definitivamente, permanentemente e não conseguindo voltar às configurações de fábrica. E aí você vai ter um praticamente um peso de papel ali e pode ser um baita prejuízo. A sexta dica keyplayer é sobre excluir alguns arquivos do seu PlayStation. Cuidado a sair excluindo tudo quanto é dado, tudo quanto é jogo do seu console. Eu sei que é muito angustiante não ter espaço para colocar mais um jogo no HD, mas sair excluindo tudo pode dar ruim. Um usuário do Reddit, com o nick de Goat31, estava limpando coisas do seu PlayStation 4 e deleitou uma pasta aparentemente desnecessária. Essa pasta, por acaso, continha arquivos de todos os seus jogos baseados em mídia física e patch para esses jogos. Um monte de espaço foi liberado, obviamente, mas ele teve que instalar tudo, tudo, tudo novamente, sem contar as coisas que ele perdeu. Então tenha muito cuidado. Na hora de você desinstalar, entre somente ali na tela do jogo que você quer desinstalar, aperte os botões opções e siga aquele espaço a passo ali para você não ter problema de escolher alguma coisa que não deve. Dica 7 player jogando enquanto está caindo um temporal, vamos dizer assim. Se você não sabe, o Brasil hoje é um país com o maior índice de queda de raio do mundo. Por ano, por aqui, caem mais de 77 milhões de raios. player. Pois é. Então, quando estiver caindo naquele temporal onde você mora, desligue o seu PlayStation 4 de forma correta e tire o fuzinho da tomada, porque a chance dele receber uma descarga elétrica e causar algum tipo de problema é grande, tá? Pode acontecer. Os problemas que podem ocorrer são fritar o circuito, simplesmente isso, corromper alguns arquivos e até a placa do console, simplesmente queimar o console por inteiro. Mas e quando eu não tiver em casa? O que eu posso fazer? geralmente, o que eu faço hoje, o que eu recomendo, até porque eu já passei por essa experiência, é você ter um estabilizador ou um filtro de linha, ele acaba estabilizando essa descarga que acontece proveniente do raio. Nesses cenários, o risco de danificar o console é muito, mas muito, muito menor. Eu já passei por isso, eu já perdi um Xbox One, porque eu nunca atirava da tomada, um dia eu tava jogando, caiu um raio, acabou a energia, quando eu fui tentar ligar de novo o console, perdeu, tá? Então fiquem atentos aí, e essa é uma dica muito importante, player. A oitava dica, player, é super aquecimento. O PlayStation 4 não é só um videogame, né? Ele é um centro de entretenimento para toda a família, geralmente ele fica na sala, ele fica perto de diversos outros equipamentos, como o roteador, como o modem, né? A net, a virtual, a TV por assinatura, a própria televisão também gera calor. Então, nunca coloque nada em cima do seu console. Certifique-se que o lugar onde você coloca o seu console, ele tem uma boa entrada de ar, uma boa saída, uma boa circulação de ar, porque o PlayStation 4, por si só, ele já tem um problema de superaquecimento, tá? É normal do console, é um problema de arquitetura do seu console. Ele pode chegar até 80 graus. Então, se você conseguir manter o seu console um pouco afastado de outros equipamentos que transmitem calor, vai aumentar a vida útil do seu console e vai fazer com que você se preocupe muito menos com eles. Principalmente agora que a gente é final de geração e tem muitos jogos que levam a capacidade do console ao máximo, certifique-se, sim, de você ter um lugar adequado para colocar o seu PlayStation 4, né? Coloque ele em cima de uma superfície lisa, né? Se você puder suspender ele, também é bacana, que não obstrua nada na traseira, nada nas laterais, para que todo o ar circule normalmente, porque já é normal ele esquentar. Se você obstruir, você pode simplesmente queimar o seu console. Dica número 9, player, cuidado com HD externo. Seguindo a linha do superaquecimento, um dos problemas dessa geração é o tamanho dos jogos e a baixa capacidade de armazenamento dos consoles. Com o tempo, isso ficou provado. E isso acaba fazendo com que seja quase obrigatório você ter um HD externo para aumentar o espaço, instalar mais jogos, atualizar jogos, atualização do próprio console, tá? Esses dias eu estava baixando uma atualização de Warzone de 50GB, então quer dizer, então nunca, qual que é a dica aqui, player? Nunca deixe o seu HD externo em cima ou atrás do seu PlayStation 4. Nunca! A temperatura do PlayStation 4 pode chegar até até 80 graus. Uma água lá começa a ferver a partir de 100 graus, para você ter uma ideia. E deixar o seu HD ali, durante... Um dia não vai fazer diferença, mas algumas horas, alguns dias, né? O uso contínuo dele lá atrás, muito próximo do PlayStation 4, pode fazer que isso acarrete em algum problema da HD. Isso aconteceu comigo no meu Xbox One. Coloquei o Xbox no quarto da minha filha, minha filha não tirava... Eu não percebi, quando eu fui ver, o HD tinha parado de funcionar. Então é uma dica muito importante, tá? Não só o HD, mas outros equipamentos que estejam atrás do PlayStation, como foi na dica anterior, para que você deixe livre, né? E você também não corra o risco aí de perder o seu HD. Dica 10, player, atualização de firmware. Acredito que muitas pessoas saibam disso. O que mais vem acontecendo na realidade nessa geração, essa geração do PlayStation 4, agora PlayStation 5, são as constantes atualizações de firmware, né? Do sistema operacional do console. Sei que muitas vezes, na hora que queremos jogar, aparece aquela atualização que pode demorar alguns minutos e até horas, dependendo da sua velocidade de internet. E a vontade é de cancelar ou interromper a atualização. Mas cuidado! Durante a atualização, qualquer interferência pode estourar uma tragédia. Nunca desliga! Nunca desligue o seu console enquanto ele estiver atualizando. O seu console pode até corromper alguns arquivos importantes. Com sorte, se você levar no técnico, talvez ele consiga ressuscitar o seu PlayStation 4. Outra coisa, certifique-se também de que a tomada esteja bem encaixada, que não vai ter ninguém passando perto de um fio que corra algum risco de esbarrar nesse momento. E, como comentei anteriormente, a gente nunca jogue quando tiver uma tempestade próxima ou alguns raios caindo ali, que você pode ter esse tipo de problema. Então, players, espero que você tenha curtido essas dicas e que essas dicas realmente façam a diferença aí em você manter o seu PlayStation 4 sempre seguro, né? E sempre funcionando da melhor forma possível. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. A gente faz um trabalho bem grande aqui para tentar trazer vídeos bem bacanas aí que contribuam para a comunidade. Então, o seu like, o seu feedback, o seu compartilhamento é muito importante, beleza? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu e fui!